Música Olá, você está na TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Acompanhe a partir de agora o programa Edição Extra, que toda semana discute os principais assuntos que estiveram em debate no Parlamento Catarinense com colegas que fazem parte da comunicação no Estado de Santa Catarina. E hoje, nesta edição, estão conosco o Marcelo Espinosa, que é exatamente da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa e também está conosco o João Paulo Messer, que é do ND de Criciúma. Então, antes da gente começar a debater essas questões, esses assuntos que estiveram aí bombando no Parlamento, o nosso olá para o Marcelo, colega da Assembleia Legislativa. Olá, Marilena, saudação ao Messer, a quem nos acompanha pela TVA. Estamos a postos aí para discutir mais uma vez os destaques do Parlamento nesta semana. E, João Paulo Messer, o Parlamento que aos pouquinhos vai retomando o seu ritmo, mas ainda dentro de um período eleitoral. Olá, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar compartilhando aqui com vocês esses momentos, discutindo esses assuntos que movimentam o nosso Parlamento. Olha, estou com saudades da vida em tempos normais, porque, ultimamente, nem mesmo a eleição consegue nos entusiasmar. E olha que eleição, para quem trabalha, como eu, em veículos de comunicação, sempre foi um motivo festivo, um momento especial. Era uma vez, como se costuma dizer, era uma Copa do Mundo, mas eu confesso para vocês que, ao longo dessas mais de quatro décadas aí, nenhuma eleição me deixou assim, com tanto desejo de que acabe logo esse processo, viramos essa página e vamos torcer para uma realidade diferente, Marilena. É isso aí, né, Marcelo? O próprio Parlamento também reflete um pouco este anseio, essas ansiedades da própria sociedade, mas as discussões já estão começando, mexendo em questões importantes que têm tudo a ver com a vida de todos nós. Marilena, a Assembleia reflete um pouco do que acontece na sociedade, na sociedade catarinense. E hoje, não só a sociedade catarinense, como a sociedade brasileira, estão voltadas para as eleições. Não se falem outra coisa no Brasil a não ser eleições. E até o dia 30 de outubro, eu imagino que também esse será o ritmo na Assembleia. A gente teve a aprovação de alguns projetos importantes nessa semana, mas provavelmente o grosso, vamos dizer assim, das discussões, dos projetos que a Assembleia tem que deliberar até o fim do ano vão ficar para novembro e dezembro. É, com certeza. Mas vamos falar já o que aconteceu nesta semana, o Marcelo acompanhou de perto. Aliás, parabéns, Marcelo. Convido a todo mundo para acompanhar o trabalho que o Marcelo vem fazendo, está ali publicado no site da Assembleia, na Agência L, que já é o perfil dos parlamentares eleitos, para a gente já conhecer quem vem por aí o ano que vem para o Parlamento. É um convite que eu faço desde aqui, que eu estou acompanhando, e quando ele tem entrevistado esses novos e eleitos deputados parlamentares catarinenses, a gente já vai acompanhando e mais ou menos traçando um perfil do que vai ser o Parlamento nos próximos quatro anos. Mas vamos falar dessa MP sobre o ICMS do etanol. É que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta semana, a admissibilidade de uma MP, uma medida provisória, na verdade tem um número de 256 de 2022, na verdade concede crédito presumido de ICMS às distribuidoras catarinenses do etanol hidratado combustível, que seria aquele álcool com água, aí tem aquele percentual que a gente discute, e muita gente já se incomodou por causa disso, no motor do seu carro, quando tem mais água do que álcool, aquelas coisas que a gente sabe, tem um percentual aí limite. Mas, Marcelo, até quero começar com você, porque você acompanhou bem de perto isso nesta semana, essa concessão é um incentivo fiscal, que reflexo nós vamos ter nisso, a gente não pode desconsiderar que seja quem for eleito presidente da República, talvez no dia seguinte tenha que aumentar os combustíveis, o valor dos combustíveis, essa é uma realidade, é o que está refletindo internacionalmente, e o Brasil está segurando esse freio. Mas vamos falar aí de Santa Catarina mais especialmente, onde essa questão de ICMS já deu muito o que falar no parlamento, né? Pois é, Maria Helena, ICMS é um assunto recorrente, até pela importância desse imposto na receita própria do Estado, 80% do que Santa Catarina arrecada vem do ICMS, o restante vem do IPI, aliás, do IPVA, e de outros impostos estaduais. E aí a gente não está falando das transferências da União, que aí é um outro assunto. Nesse caso específico dessa medida provisória, que já está em vigor desde agosto, o governo basicamente quis fazer com que o etanol recebesse uma redução na sua carga tributária, de tal forma que houvesse uma redução para o preço final para o consumidor, da mesma forma que aconteceu com a gasolina. A gente se lembra que lá, ainda em junho, julho, foi aprovado pelo Congresso Nacional aquele projeto que forçou uma redução da líquida de ICMS para os combustíveis, gasolina principalmente, de 25, 24, que era o máximo, era o mínimo que os Estados praticavam, para 17 ou 18. E essa redução, nessa medida provisória que foi editada em agosto, que foi hoje, nessa semana foi analisada pela Assembleia, foi agora trazida também para o etanol. Só que o efeito prático disso, como vemos, é muito pequeno. Por quê? Santa Catarina é um estado em que, historicamente, o etanol não tem vantagem em relação à gasolina, no que tanja o preço. Essa vantagem do preço do etanol é muito mais em outros estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, que são estados que concentram a maior parte das plantas suprocoleiras responsáveis pela produção de etanol através da moagem, de moer a cana de açúcar. Então, houve uma redução no preço, isso ficou claro nas bombas, só que ainda assim o etanol continua não sendo um combustível muito vantajoso, aliás, nem um pouco vantajoso para o consumidor catarinense, que a conta é mais ou menos o seguinte, o preço do etanol tem que ser 70% o preço da gasolina. Pegar o caso aqui da Grande Florianópolis, nós temos gasolina à média de R$ 4,60, então o etanol deveria estar aí a R$ 3,40, R$ 3,30. E o etanol você não encontra por menos de R$ 4,00 nas bombas aqui em Santa Catarina. Mas é uma medida que o Estado entendeu que deveria tomar para tentar, pelo menos, deixar o preço um pouquinho mais atrativo. Mas o efeito prático, pelo visto, não foi dos grandes. É, a medida, ela foi aprovada, admitida, na verdade, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, teve, inclusive, o voto favorável do relator, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Então, com essa decisão, pela CCJ, JCP segue, então, para o plenário que tem mais uma votação aí à admissibilidade, novamente, vamos dizer assim. Mas, Messa, essa coisa, realmente, o etanol não tem essa vantagem toda, como explicou para a gente aqui o Marcelo, e é uma coisa de se estranhar, um Brasil tão destacado mundialmente na produção. É, primeiro que o etanol veio como uma alternativa para baratear o custo do combustível. A proposta é essa. Até hoje eu não consigo entender como o país cria um mecanismo como esse, não complementa isso, não traduz isso numa condição melhor de preço. Eu entendo que o Estado faz muito bem quando intervém em determinados subsídios, medidas como essa, quando nós tratamos de transportes, quando nós tratamos de comunicação. Existem alguns segmentos em que precisa ter uma efetiva ação do Estado. Essa é uma medida de boa intenção, mas de repercussão que não alcança aquilo que a gente imagina deveria ser. Até mesmo na construção dessa tese do que seria o benefício do que acaba de ser aprovado, ele não é alcançado porque existe um contexto maior aí na questão nacional no que diz respeito a subsídios, a forma de tratamento desses tributos, desses itens. Eu creio que é muito mais do que nós tivemos nessa medida pontual aqui em Santa Catarina. Essa medida provisória, incorporando isso na nossa legislação, precisa ser feito muito mais para mexer no que é a questão do preço do etanol, porque senão não estamos fazendo um remendo, fazendo aquilo, diríamos assim, o que é possível ser feito. Não dá para tirar o mérito dessa ação, ela é importante, a aprovação, mas o conjunto todo ainda não provoca aquele brilho, aquele efeito que deveria provocar na nossa economia. Como eu falei no começo, você concorda comigo que venha quem vier em 2023 para a presidência do país, o preço dos combustíveis será alterado para mais, com certeza. Não será surpresa para ninguém essa questão do combustível, nesse momento ele é utilizado também como uma ferramenta no período eleitoral e não quer nem entrar nessa questão. Vamos continuar respeitando aqui essa guerra política, não quero entrar nisso, mas você diz muito bem a questão do combustível, até porque nós estamos falando de um cenário internacional, um cenário que não está restrito aqui ao Brasil. É um contexto muito maior que a gente tem. Pontualmente na questão do etanol, a gente criou uma expectativa, uma possibilidade brasileira de minimizar o impacto dessa questão do combustível. E nisso é que eu não entendo como o Brasil não consegue mexer de forma mais eficiente. como um país, não apenas como uma unidade federativa como nós estamos fazendo e vendo aqui em Santa Catarina agora. Marcelo, até estava olhando antes de vir aqui para a gente bater esse papo que cerca de 40 bilhões de litros do etanol são produzidos no mundo e 15 bilhões deles aqui no Brasil. Interessante, Maria Helena. O Brasil, vamos voltar um pouquinho na história. lá em 2003, começam a surgir os primeiros carros com motor bicombustível, os carros flex. E naquele momento se vendeu para o consumidor brasileiro de que o consumidor poderia escolher qual era o combustível mais vantajoso para ele na hora de abastecer. Só que o que a gente viu com o passar dos anos é que, historicamente, o álcool sempre acompanha as variações de preço da gasolina. Ou seja, se a gasolina sobe, o álcool, o etanol também sobe nas bombas. E acaba nunca sendo vantajoso para o consumidor em outros estados que não sejam aqueles que são os principais produtores. Como eu disse, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, entre outros. Aqui no Brasil a gente tem essa questão do álcool e realmente ela não veio com o objetivo inicial que era realmente nesse momento que você tivesse, quando surgiu lá atrás o proálcool nos anos 70, era uma alternativa ao choque de petróleo, a gente não tem essa alternativa do etanol como sendo algo, pelo menos aqui em Santa Catarina, competitivo em relação à gasolina. Claro, tem muitos fatores aí que influenciam isso. Se, por exemplo, a Índia tem uma produção de açúcar baixa, e a Índia é um dos principais produtores de açúcar, as usinas de álcool e açúcar no Brasil acabam produzindo mais açúcar do que álcool. Tem menos álcool no mercado, o preço acaba sendo mais caro e da oferta proposta. Então, fora também o fato de que a gente utiliza álcool, não o etanol, mas um outro tipo de álcool, o anido, na gasolina. A nossa gasolina não é 100% gasolina. Você tem aí uma porcentagem que, se não me engano, está em 25%, mas, dependendo do humor, o governo muda. Aumenta ou diminui até para mexer nessa questão do preço. Outra questão, a gente tem muito problema de haveria necessidade de ter estoque regulador de álcool para controlar eventuais variações de preço. Então, é um cenário bastante complexo que faz com que a gente tenha dificuldade em entender, embora haja uma razão, por que o etanol não é um combustível tão vantajoso em relação à gasolina como deveria ser como deveria ser uma alternativa viável a subir o preço da gasolina então vamos para o etanol. Mas não é o que acontece. Quem abastece o carro sabe. Subiu o preço da gasolina o etanol acompanha automaticamente e aí o consumidor acaba não tendo a alternativa. Não, o consumidor ainda hoje se depara com carros cuja tecnologia melhorou muito só para a gente rir um pouquinho. Eu, na final da década de 80 eu tinha um Fiat 147 a álcool e morava numa cidade fria ou seja eu não tinha carro lembra disso mas a tecnologia ainda bem agora funciona para ambos os carros flex mas o combustível não está ajudando para isso. Mas Marcelo agora inclusive há uma solicitação para que essa medida provisória entre já em caráter de urgência a votação é porque a medida provisória para a gente explicar para o nosso telespectador ela é um ato do executivo que tem vigência imediata então por exemplo essa redução do imposto pro etanol já entrou em vigor lá em agosto quando o executivo publicou essa medida provisória o parlamento tem aí um prazo que varia de 60 a 120 dias para transformar essa medida provisória em lei ou para rejeitá-la historicamente no parlamento uma única vez houve uma rejeição de medida provisória geralmente as medidas provisórias são transformadas em lei com aprovação do parlamento então o que vai acontecer agora na segunda-feira nessa próxima segunda-feira nós já vamos ter uma reunião extra da comissão de finanças para elaborar o projeto de lei que vai converter em lei essa medida provisória e ainda na próxima semana nós vamos ter aí a votação do projeto do projeto de conversão em lei em plenário para que aí possa sim virar lei de fato e esse benefício possa ser de fato regulamentado hoje nós temos uma medida provisória como o próprio nome diz é algo provisório para ser permanente vai depender dessa ação da Assembleia que vai ser no decorrer dessa semana e Mestre a gente falava no começo de toda a polêmica que envolveu também em Santa Catarina essa questão de CMS em todos os estados brasileiros mas aqui a gente acompanhou bem de perto isso antes mesmo do período eleitoral o Marcelo inclusive deixa eu me me permita que tem aí uma questão desse valor do crédito ele tem ele tem uma compensação da União para o Estado é isso né isso está previsto essa compensação e é limitado até dia 31 de dezembro esse é um questionamento que tem que se fazer como fica isso depois aí nós não sabemos o projeto do orçamento que o executivo mandou para a Assembleia que o orçamento de 2023 ele fala que essas reduções do ICMS não vão impactar nos cofres do Estado porém a gente já viu notícias na imprensa catarinense que já houve queda na arrecadação queda real em relação a exercícios anteriores meses anteriores em função também dessa redução da alíquota do ICMS para os combustíveis vamos ver como que o próximo governador vai lidar com isso se esse orçamento que foi encaminhado realmente condiz com a realidade no sentido de que ele vai ser praticado ele vai ser praticado ou se nós vamos ter algum problema eventual com a arrecadação do Estado em função desses créditos que foram concedidos que podem trazer algum impacto aí na receita do Estado no decorrer do próximo ano eu insisto nessa questão de que no que diz respeito a transportes combustível comunicação nós precisamos de uma mexida mais eficiente uma reforma fiscal que não se tenha a exigência ou a necessidade dessas de medidas provisórias que depois tornam-se torna lei mas são sempre medidas adotadas com o objetivo de resolver parcialmente um problema nunca a gente tem uma decisão nunca tem uma solução ao problema então nós estamos vindo de um remendo que vai sendo incorporado e a gente não sabe o efeito disso vai se testar vai se ver isso na prática o que se busca diminuir o preço do item combustível tem que ter uma outra alternativa e se tratando de país isso precisa ser construído e não apenas pelo Estado vamos fazer um rápido intervalo o Marcelo até já falou rapidamente também nessas decisões que tivemos esta semana na comissão de finanças a gente vai retomar um pouco mais essa reunião da finanças e outras matérias que foram apreciadas também bastante importantes a gente já volta voltamos com o Marcelo Espinosa que o João Paulo Messer conversando sobre os temas que foram debate foram destaques no parlamento catarinense nesta semana primeiro bloco ainda falando sobre a questão do etanol nós já falamos da medida provisória que entra agora num outro processo dentro da própria comissão de finanças da Assembleia Legislativa houve a admissibilidade na CCJ agora o plenário tem que retomar essa admissibilidade votar novamente mas a finança já vai elaborando um projeto mas teve outra MP também que segue pelo mesmo caminho né Marcelo também há uma questão da urgência e passou pela CCJ e a finança agora tem um prazo para trabalhar vamos falar sobre ela então Maria Helena essa outra medida provisória ela diz respeito àquela decisão do Congresso Nacional tomada lá no mês de junho que forçou uma redução por parte dos Estados na líquido do ICMS que é cobrado sobre aquilo que é considerado essencial digamos assim combustíveis transporte público e energia elétrica o reflexo disso nós sentimos no bolso o pessoal se lembra que a gasolina chegou a 7,80 um litro aqui no Estado e em algumas regiões em alguns lugares até quase 8 reais e depois da aplicação da aprovação desse projeto no Congresso e da realização dessa medida provisória pelo Executivo nós tivemos a redução do preço da gasolina que hoje está na faixa de 4,60 aqui na Grande Plenópolis 4,70 4,60 dependendo da localização e é algo também que o poder legislativo a Assembleia no caso tem que transformar em lei e se isso não acontecer tudo aquilo que houve de redução lá atrás que nós estamos vivendo agora vai se perder claro a Assembleia vai cumprir o seu papel de transformar essa medida provisória em lei a exemplo daquela medida provisória de Tonol repito toda a trajetória do Executivo do Legislativo Catarinense uma única vez uma medida provisória foi rejeitada geralmente elas são convertidas em lei até porque há uma conversa antes da importância dessas medidas provisórias a medida provisória ela tem que seguir alguns ritos ela não pode ser por qualquer motivo e o Legislativo geralmente é consultado pelo Executivo antes quando se edita uma medida provisória de um teor polêmico essa aí não tinha escapatória porque o Estado precisava fazer a redução da alíquota do ICMS até para obedecer o que o Congresso havia aprovado anteriormente e essa questão da urgência também se deve muito ao prazo de vigência que encerra agora no dia 28 deste mês então por isso essa movimentação toda mas quer falar sobre isso Mestre por favor eu apenas quero chamar atenção aqui do que a gente está tendo apesar desse período eleitoral dessa corrida toda que nós estamos vendo aí essa agenda carregada dos parlamentares nós estamos tendo nesse período aprovações extremamente importantes decorrentes como você chama muito bem atenção do prazo a necessidade de cumprir esses prazos mas nesse sentido acho que a gente deve fazer aqui uma referência positiva ao empenho do parlamento na apreciação dessas matérias então acho que a gente está tendo uma vida parlamentar intensa enquanto diríamos assim a grande maioria inclusive nós da imprensa nós que fizemos o dia a dia da política a gente às vezes não está nem tão ligado nesse assunto mas o parlamento está tocando a vida cumprindo essa agenda acho que vale um registro aí não vale vale sim até porque assim como nós às vezes esquecemos um pouco desse aspecto a própria sociedade precisa tomar conhecimento por isso também a importância de programas como esses que a gente fica conversando e levando essas informações adiante agora Marcelo a comissão de finanças ela aprovou também nessa semana e estou vendo aqui por unanimidade de votos projeto de lei número 315 ele altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste estado esse foi outro assunto tão discutido tão debatido fala em emenda parlamentar impositiva já todo mundo fica principalmente dentro da casa bastante alerta o que muda esse projeto o que propõe esse projeto efetivamente esse projeto inclusive Maria Helena não só foi aprovado na finanças como já passou pelo plenário e como se diz respeito a emendas deste ano elas precisam ser pagas ainda até o final de 2022 porque tem um número considerado que não foi não foram pagas isso são 180 emendas que foram elaboradas pelos parlamentares para o orçamento deste ano 2022 e que não foram pagas segundo o executivo por problemas questões técnicas termos às vezes a forma como foi elaborado o texto da emenda tinha uma incompatibilidade com a legislação que não permite pagamento mas são meros detalhes está aqui um exemplo prático uma emenda que foi destinada para comprar um aparelho específico num hospital em Chapecó qual seria o problema com essa emenda às vezes o hospital não precisava ou da forma como foi estabelecido ali na emenda não era bem aquele equipamento aí o executivo refez com o apoio dos deputados autores das emendas os textos dessas emendas então nesse caso ficaria uma emenda para aquisição de equipamentos para o hospital de Chapecó e aí não a gente entendeu o seguinte a administração pública ela é meio complicada no direito administrativo no direito administrativo público existe uma máxima o gestor público só pode fazer o que está previsto em lei se ele não se ele fizer algo que não está previsto em lei ele está cometendo uma irregularidade então tem que estar escrito exatamente o que vai ser feito com aquele dinheiro daquela emenda se não tiver escrito da forma correta como manda a lei e aí são várias legislações tem a constituição tem a própria LDO o plano plurianual se não estiver escrito conforme está nessa legislação não pode ser pago sob o risco de dar um problema mais para frente para quem deu a ordem para pagar aquele emenda então o projeto já passou em plenário passou em plenário por quê? porque com essas correções essas 180 emendas que são de praticamente todos os deputados da Assembleia independente de partido de orientação ideológica podem ser vagas até o final deste ano beneficiando aí várias regiões do Estado é bom a gente lembrar né Maria existe uma essa questão de orçamento de emenda positiva ela está bem complicada ultimamente em função do que acontece no Congresso Nacional mas aqui na Assembleia Legislativa as pessoas podem consultar no site da Assembleia no site da Secretaria da Fazenda para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares em positiva porque os deputados especificam lá tem uma quantia X para saúde para educação para segurança pública para infraestrutura então está lá para onde vai esse dinheiro não é algo que não tem um destino tem um destino desconhecido está lá bem especificado aonde esse dinheiro foi destinado para onde o parlamentar tem direito àquela emenda positiva destinou o recurso do orçamento do Estado é importante você citar isso porque além de toda essa transparência necessária fundamental e que as pessoas devem realmente acompanhar muitas vezes criticam a atuação dentro da política dentro de um parlamento mas não sabem exatamente como chegar na informação então é importante a gente dizer isso é dizer se não tiver bem escritinho pode dar problemas para quem autoriza e também para quem lá na ponta compra então aí os órgãos de controle muito ligados nessas questões e hoje os administradores públicos bem mais atentos até porque já viram aí desdobramentos bem tristes até em algumas situações eu vou citar um exemplo prático se o mestre me permitir aqui esse projeto que a gente está falando ele está disponível no site da Semuleia lá tem a área de consulta de proposições a pessoa pode entrar o projeto 315 de 2022 vou citar aqui um exemplo prático tem aqui na programação uma emenda da deputada Ana Campagnolo uma transferência para auxílio financeiro para custear o convênio da rede masculina de combate ao câncer na aquisição de exames e despesas estruturais e administrativas é um dinheiro 100 mil reais que vai ser destinado para a rede masculina de combate ao câncer de São João Batista então está ali devidamente esclarecido quem vai receber o CNPJ da onde vai sair o dinheiro aí tem de vários outros deputados poderia citar aqui de um outro partido vamos citar aqui por exemplo o deputado o deputado Júlio Garcia tem uma emenda para a construção de abrigos de paradas de ônibus em Sara e assim por diante ou seja está tudo bem especificado para onde vai sair o dinheiro quem vai receber mostrando uma transparência que é necessária e que deve ser obrigação de qualquer cliente esse sistema ao mesmo tempo em que ele favorece a governabilidade com essa estrutura partidária extremamente fragmentada que a gente tem ele pode ele remete a uma outra discussão que é aquela questão da barganha da força do legislador do momento muitas vezes questionado pelo executivo e a impositiva tem que ser paga a lei é aprovada nós estamos vendo isso vemos isso na Câmara dos Deputados vemos isso na Assembleia Legislativa e aqui no Sul esse assunto está muito presente no nosso dia a dia que câmaras de vereadores também estão criando e aprovando as suas leis essas emendas na Constituição Municipal também criando as tais emendas impositivas e aí quando esse debate se dá numa célula menor que é o do município a gente consegue fazer com que o nosso ouvinte no caso aqui o telespectador entenda melhor essa questão poxa mas não é o executivo que tem que distribuir esses recursos o legislador não é apenas o papel do legislador é esse de distribuir recursos para uma parada de ônibus como aqui em Sara ou para uma unidade de saúde então eu aqui no Sul posso garantir para vocês que o nosso público ouvinte telespectador leitor está ficando bem por dentro dessa discussão da impositiva logo logo ele estará também creio em todas as câmaras de vereadores é apenas uma anotação sai um pouco da discussão da aprovação do que está se discutindo aí do que foi aprovado na Assembleia mas chamando atenção apenas por fato da impositiva para esse modelo de distribuição na mão dos parlamentares há quem entenda que não é por esse caminho que deva-se fazer a distribuição de recursos outros já entendem que é a melhor maneira porque o deputado ou o vereador conhece melhor a realidade das comunidades ah se isso vira poder de barganha de alguma maneira na mão desses que fazem a distribuição eu acho mais equitativa essa distribuição para quem está na oposição porque senão o executivo vai atender apenas aqueles que estão na situação aqueles que são da sua base então apenas eu quero chamar a atenção disso do nosso telespectador do que que é exatamente essa impositiva impõe tem que ser feito é interpago tem que ser pago eu queria o mestre tocou num ponto crucial importante dessa questão vou fazer um retrospecto rápido aqui a Assembleia colocou nos anos 90 a obrigatoriedade da realização de audiências públicas em todas as regiões de estado dentro do projeto do orçamento público regionalizado no qual as regiões organizadas iriam até essas audiências e indicariam para os deputados quais seriam as suas prioridades para o orçamento do ano seguinte isso foi feito durante muitos anos mas nós cansamos de ver essas audiências infelizmente não terem muito resultado prático porque eram colocadas essas emendas obtidas nessas audiências públicas regionalizadas no orçamento só que como não havia obrigação do executivo de cumpri-las elas simplesmente não eram cumpridas aí houve-se por bem com base até em algo que foi feito no Congresso Nacional primeiramente criasse a figura da emenda parlamentar impositiva eu não acredito que ela amarre o executivo até porque a gente está falando o valor que é destinado para as emendas impositivas é 1% da receita corrente líquida não é nem do orçamento então é um valor que se você pega o orçamento do Estado do ano que vem está previsto aí de 44 bilhões de reais algo em torno de 300 milhões de reais vão ser destinados para essas emendas impositivas e vai muito naquilo que o mestre acabou de falar os deputados e aqui no Santa Catarina a gente tem muita essa força da regionalidade dos deputados deputados eleitos por região até parece às vezes um voto distrital eles conhecem a realidade eles sabem aonde é necessário investir esse dinheiro então de certa forma é algo que traz aí um benefício final para a população que é a mais interessada na aplicação correta do securto muito bem lembrado Marcelo acompanhei de perto essas audiências públicas do orçamento regionalizado quanto mais os anos passavam mais frustrações eram já demonstradas durante essas audiências por aqueles que estavam lá o que adianta nós estarmos aqui discutindo depois vai lá o governo escolhe lá de baixo ou nem escolhe nenhuma e acaba não nos atendendo eu lembro muito bem dessas frustrações e tem um outro aspecto ainda Marilena que o mestre também falou que é o fato de que essas emendas atendem por igual aos 40 deputados por força de lei até está na Constituição o governador o executivo tem que atender os 40 independente do partido político independente se é oposição ou situação que é o correto que é o repúblico que é o que deveria ser em todo governo seja federal estadual municipal esse caráter republicano de entender que passadas as eleições tem que se governar para todos e de que mesmo que haja oposição ao seu governo você não pode virar as costas para aqueles que são oposição a você você pode ter oposição mas a população precisa e deve ter os serviços públicos adequados uma forma de garantir você imagina você imagina isso num município menor em que eu estou vivendo aqui uma situação do município de Nova Veneza que está que buscou essa aprovação aprovou para se ter uma ideia no ano passado houve uma tentativa que acabou não me engano foi aprovado tiveram que esperar nesse ano para voltar e aprovar uma matéria nesta semana nesta última terça-feira mas no ano passado porque são necessários dois terços de votos da Câmara de Vereadores uma Câmara de nove então no ano passado na primeira votação passou por nove a zero os vereadores todos unanimidade só que foi para a segunda votação aí houve aí aí o o o o prefeito interveio e aí como ele tinha vereadores suficientes não aprovou a matéria então é uma matéria que passa por unanimidade no primeiro turno no segundo turno foi rejeitado aí neste ano a Câmara de Vereadores trabalhou de novo nove a zero e aí o executivo começou a trabalhar mas aí o governante atual ele está no seu segundo mandato ou seja pode pode estar na oposição na próxima e aí isso foi bem trabalhado pela Câmara de Vereadores e só assim foi aprovado então vale para o todo e sempre porque aí mexe na lei orgânica do município mexe na constituição do município mas são coisinhas pequenas que às vezes se debate aqui é 1,2% do município de Nova Veneza mas as demais Câmara de Vereadores agora estão seguindo nessa mesma linha perfeito nós vamos mais um rápido intervalo voltamos para o último bloco do nosso edição extra falando sobre atividade laboral nos presídios você é contra você é a favor você acha que isso é bom para o empresário é bom para o apenado a gente já volta voltamos com a edição extra está conosco Marcelo Espinosa também o nosso mestre do ND de Criciúma estamos falando aqui sobre vários assuntos que foram notícia foram ações importantes para a sociedade no parlamento durante esta semana teve aí um projeto de lei que amplia o prazo das parcerias entre empresas e o executivo para atividade laboral nos presídios muito interessante a gente já tem até uma experiência exitosa do próprio autor do projeto creio sim o deputado Nilson Berlanda do PL tem um trabalho semelhante inclusive destacado nacionalmente pela MIT e é algo assim que as pessoas discutem muito quais seriam na verdade os atrativos para a iniciativa privada os benefícios para os próprios apenados fala um pouquinho para mim Marcelo você que acompanhou Maria Helena esse projeto ele basicamente altera o prazo de vigência desses contratos que são celebrados entre empresas entre iniciativa privada e o governo do estado de Santa Catarina para o uso das dependências dos presídios catarinenses para a realização de atividades laborais que serão feitas pelos apenados pelos internos pelos presos que estão nesses presídios que são mantidos pelo estado atualmente esse prazo máximo é de 60 meses ou seja de 5 anos passaria a 180 meses 15 anos claro dependendo da sanção do governador para que isso entre em vigor mas o plenário aprovou aprovou por unanimidade e o intuito do deputado Nilson Belanda que como você mesmo disse é alguém que já há algum tempo tem um trabalho nesse sentido lá no presídio de São Cristóvão do Sul perto de Curitibanos no qual ele oferece mão de obra para aliás oferece trabalho para os apenados e os apenados recebem um salário uma parte desse salário vai para pagar despesas do próprio presídio dos próprios apenados então é algo que tem aí várias nuances não é simplesmente colocar o preso para trabalhar e pronto tem todo um intuito também no sentido de arrecadar recursos para o próprio preso para sua família e para o próprio Estado e agora fica-se no aguardo da manifestação do executivo que pode sancionar ou pode vetar esse projeto mas o intuito segundo o deputado Nilson Belanda é tornar essa iniciativa aliás essas parcerias mais atrativas porque qual que é a argumentação você faz um investimento você praticamente coloca uma fábrica dentro de um de um presídio e aí se investe em recursos materiais se investe em recursos humanos treinamento capacitação desses apenados e às vezes esse prazo de cinco anos não é suficiente para que a iniciativa privada recupere o investimento que foi feito então com esse prazo maior máximo em um caso de 180 meses se possibilita na visão do deputado Nilson Belanda que haja um interesse maior de outras empresas em explorar algo que como você disse é exemplo para o Brasil existe muita argumentação tem uma parcela da população que acha que o Estado não deveria se preocupar com os presos deveria simplesmente deixá-los ao léu que não se deve preocupar com o bandido mas a nossa legislação a nossa Constituição fala que é dever do Estado quando o preso está sob sua custódia o Estado tem que tomar conta dele então se tome conta da forma adequada e o trabalho é um melhor caminho não só no Brasil mas em outros países já está provado para uma tentativa de ressocializar esse interno e quem sabe um dia ele poder voltar ao convívio da sociedade Mestre eu só vejo vantagem nisso eu quero a tua opinião mas eu só vejo vantagem a ocupação do tempo a ressocialização como falou o Marcelo prepará-lo até mesmo com uma atividade com uma formação para quando possivelmente saia de lá tenha uma profissão não volte novamente a cometer delitos semelhantes ou até piores em função da falta de oportunidades e como relatou o Marcelo também para as pessoas jurídicas para as empresas que tem um pouco mais de garantia de investimentos até podem investir mais eu só vejo vantagens também eu creio que 99% da população nunca há uma unanimidade mas é favorável nessa questão dos presos trabalharem não me refiro a trabalho pesado tem pessoas que acham que o preso tem que trabalhar trabalho pesado nas colônias penitenciárias com serviço pesado não realizaram um trabalho de uma carga horária justa que ele pode fazer uma remissão de penas ou seja realmente só tem vantagem e partindo da proposta de quem partiu do deputado Nilson Berlanda que já tem uma experiência nisso a ampliação do prazo que é o que trata o projeto me parece ser apenas uma adaptação ao que se percebe seja necessário aconteça preso bom é preso que trabalha eu ouvi isso de um agente penitenciário o preso bom é o preso que trabalha o preso que não está apenas em sua cela com a possibilidade de ser buscado por outras facções ou por instituições que acabam se aproveitando dessa condição do preso então melhor o preso do trabalho não há dúvida nenhuma e essa extensão do prazo isso é mais ou menos como em toda e qualquer concessão num primeiro momento a gente olha poxa mas o prazo de 5 anos o prazo pode ser curto para determinados investimentos feitos em algumas algumas concessões havendo essas empresas interessadas em fazer esse trabalho cria-se mais e mais possibilidades e se o prazo for de 180 meses o ideal se já se percebeu essa necessidade me parece que não tem muito que o parlamento discutir nem mesmo aliás não tem muito que o governo discutir nesse momento porque ele governo também ao invés de administrar no futuro rebeliões e outras situações o executivo só tem a ganhar nesse caso também então me parece que é uma matéria que deve ser sancionada ao natural e aprovada pela sociedade eu como o Marcelo citou eu só conheço na verdade este projeto em desenvolvimento no presídio São Cristóvão do Sul por meio das empresas ele que é empresário do deputado Nilson Berlano não sei se o Marcelo tem conhecimento já de processos semelhantes para o Estado mas acredito que isso venha se tornar realmente mais atrativo e que tenhamos aí outros exemplos a comentar a deputada Adad Luca Maria Helena que foi secretária de Justiça e Cidadania que era pasta responsável pela administração dos previdos ela assumiu esse cargo lá em 2011 no primeiro mandato de Raimundo Colombo desde então ela implantou na secretaria essa tentativa de buscar por meio do trabalho uma ressocialização um atendimento mais humanizado a questão dos nossos internos então ela também tem uma parcela de participação nesse processo todo deputado Nilson Berlano aí enquanto membro da iniciativa privada talvez tenha sido um dos pioneiros e um dos mais entusiastas dessa iniciativa mas isso é algo Maria Helena que inclusive serve de exemplo para o Brasil a gente tem que lembrar que quando ainda era ministro agora senador eleito pelo Paraná Sérgio Moro veio a Santa Catarina para conhecer como funcionava esse trabalho realizado nos presídios aqui em Santa Catarina e na época ele elogiu muito porque de fato é algo que a gente nota pelos resultados possibilita que o preso tem alguma ocupação porque realmente a gente no dia a dia quando você eu pelo menos só assim quando eu fico muito parado eu não tenho alguma coisa para fazer a gente fica angustiado agora imagine quem por exemplo está com a liberdade tolida liberdade de ser ansiado tem que ficar lá dentro de um cubículo anos e anos e anos não tem que ter alguma ocupação não é simplesmente encarcerar jogar lá dentro esquecer e ficar lá 5 anos 5, 10, 15 anos dando alimentação e uma cama tem que ter algum tipo de ocupação até porque senão o objetivo da ressocialização se perde por completo ok João Paulo Mestre obrigada também ao nosso Marcelo Espinosa da LESC o João Paulo como eu já falei para vocês do ND de Criciúma colegas que com frequência a gente se encontra aqui na edição extra e o programa é muito bom por isso a gente encontra os colegas da mídia para discutir os assuntos que são debatidos no parlamento e principalmente como eles vão refletir no dia a dia de todos nós de toda a sociedade catarinense fique ligado na programação da TVA tem muito mais informação para você sobre tudo isso e muito mais que acontece na casa e a gente volta então numa próxima edição toda semana tem edição extra é só você ficar ligado e aí Legenda Adriana Zanotto